Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys, para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal PKXD, com notícias quentinhas e spoilers pra vocês. O Amigo da Onça está aqui comigo. Sim, Peter. E também o Tobias. Oi, Tobias. Turma, hoje é terça-feira e acabou de chegar mais um e-mail e a gente vai falar pra vocês sobre as novidades que vão chegar na próxima atualização. Certo, Amigo da Onça? Sim, Peter, mas antes eu quero falar pra todo mundo o que vai acontecer no sábado. Sábado vai acontecer o nosso segundo encontro, Peter Toys, PKXD e a Turma. Sim, com vocês, fãs aqui do canal Peter Toys. Vai acontecer no sábado, das 14h às 16h, no Shopping Tamboré, em Barueri. O evento é gratuito pra tirar foto comigo e não pagar nada. A gente vai se conhecer, vai tirar fotos e bater um papo sobre PKXD. Certo, Amigo da Onça? Tem, Peter, e fazer um monte de videozinho fofo. É verdade, vai ser esse sábado, tá? Dia 18 de março, das 14h às 16h, no Shopping Tamboré, Barueri. E agora sim, Amigo da Onça, tá preparado para o e-mail? Spang, 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 spang. Eu acho que isso quer dizer que você tá preparado, né? Eu tô, Peter, e animado. Então vamos nessa. PKXD, novidades da Gossip Girl. Novo minigame está chegando. Olá, Peter Toys. Uau, o Fashion Festival está dando o que falar. Que evento mais glamuroso e elegante. Muitos de vocês já estão arrasando com seus looks na passarela. Estou amando o ver. Lembra que no último e-mail eu falei que mais novidades vão chegar no evento, né? Pois bem, finalmente eu descobri tudo que vai chegar no PKXD nos próximos dias. Estão preparados? Então, olha só. Novo minigame Fashion Star, que é daquela construção que a gente já tava de olho lá no meio da Praça do Robozão, né, Amigo da Onça? Sim, Peter. Eu todo dia vou lá pra ver se inaugurou, mas não inaugurou. Então, ó, tá chegando. O minigame mais estiloso de todos chega ao PKXD. Você deve ter visto alguns robôs e até o News Guy ajudando na construção do novo espaço com o nome de Fashion Star, certo? Pois bem, eu descobri tudo que vai rolar por lá. Entrei na área de construção e vi um robô estilo humanoide testando o minigame. E descobri como o Fashion Star vai funcionar. Dá só uma olhada nas imagens. Ó, lá em cima tá selecionada a categoria K-pop, beleza? Daí ali tem uns itens, tipo, pra rostinho e óculos. Ali fone de ouvido e chapéu. E ali do lado blusa, né? Esse é o robô humanoide que tá fazendo o teste. Beleza, beleza. Vamos continuar aqui. Aí depois ele começa a entrar nas salas e começa a se vestir com os looks. Nossa, vai ser bem estilo aquele jogo do Roblox que a gente tinha falado, Amigo da Onça. Vai ser muito divertido. Muito divertido mesmo. Daí ali ele já tá meio que fantasiado, né? Com a roupa que ele escolheu pra fazer o desfile dele. E aí na terceira imagem já mostra ele desfilando com as roupas que ele escolheu. E provavelmente vai aparecer o número de estrelas conforme ele acertou nas roupas, né? Porque não adianta assim, você fantasiar de K-pop e vestir uma roupa de São João. Ô, Peter, só me explica uma coisa. O quê? Nesse momento dele da passarela, o jogo vai permitir só ele na passarela? Provavelmente sim, Amigo. Porque lá na casa eu tentei brincar, mas se com um monte de gente ao mesmo tempo ninguém sabe pra quem eu dei a nota. É verdade, mas por isso que o minigame vai chegar. Justamente pra, tipo, pôr umas regras no minigame. Por ordem. Exatamente. Nesse novo minigame, o jogador será teleportado com mais cinco outros jogadores para um shopping com lojas cheias de roupas, acessórios pra montar looks incríveis. Cada partida terá um tema diferente, como por exemplo, dia na praia, contos de fadas e até show de rock. Ah, e K-pop que a gente já viu ali também no spoiler, né? O jogador terá um tempo determinado para montar o seu look com base no tema, antes de entrar na fase do desfile. Mas corra, pois o tempo é curto. No desfile, cada jogador deverá votar no melhor outfit criado por seus competidores, não sendo possível votar em si mesmo. Ao fim da votação, o jogador com mais votos vence a partida. Por fim, será possível comprar o próprio outfit ou aqueles criados por outros players, considerando apenas os itens que o jogador ainda não possui. Uau, que demais! Gostei, amigo da Alça? Entendi. Achei bem interessante. Achei bem top também. Então, todo mundo desfile, cada um na sua vez. E aí a gente vota no final em quem a gente gostou mais. Gostei. E daí ganha quem ganhou mais voto? Exatamente. É, mas daí dá para dar um truquinho. Você vê quem está na sua frente, você tira a voto dele na hora que você vota. Nossa, já está... Nem começou ainda, ele já está querendo roubar, turma. Ele já está querendo trapacear. Ô, criatura! Deixa eu continuar, vai. Novo pet Coringa. Mais uma fofura está chegando ao PKXD. Esse pet é diferente de tudo que você já viu. Ele pode ser usado na combinação Merger com outro qualquer pet. Ou seja, será possível adicioná-lo junto com outros pets, dois pets da mesma espécie para completar os três necessários para a combinação. Tá, mas para virar montaria ou para mudar a cor dele? Porque isso os outros pets também já fizeram. Mas eu acho que ele é assim, por exemplo. Peter, você já tem dois de um. Está faltando três, você não precisa ter um terceiro. Você bota ele lá que ele já está valendo. Por isso que o nome dele é Pet Coringa. Exatamente. Entendi. Entendeu? Ele está lá na sua galeria. Tipo, está muito difícil de você conseguir o terceiro pet para você misturar os três. Já vale ele. Dei ser um pet Coringa. Já vale ele. Que sacada, PKXD. Nossa. Parece que ele é feito de retalho, né, Peter? É, eu achei que ele ia ser tipo um pet relacionado à semana da moda. Mas ele é bonitinho, isso é só ele. Achei ele muito fofo. Achei ele muito legal. Ele é o pet Coringa. Agora, se você tiver três dele, ele vira montaria? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Bom, deixa eu continuar aqui então, né? Ao ser comprado, ele estará no nível 1. E deverá ser upado para o nível 5 para ser usado na combinação Merger. Como qualquer outro pet, né? Ele não irá se tornar montaria ao chegar no nível 5. Apenas se o player combinar com outros dois pets Coringa também no nível 5. Ah, então é o que a gente falou. Exatamente. Eu vou querer esse pet aí, ele é muito lindo. Muitos itens incríveis de volta para a loja. Muitos itens, pets e pacotes incríveis vão voltar para a loja em breve. Dá só uma olhada em algumas das coisas que estão chegando. A volta da ilha de férias do Admin, que é uma das casas que não dá nem para chamar de casa, porque é uma ilha mais legais do jogo, pelo menos na minha opinião. É muito legal, muito criativa. Aí a Asa Azul, vai dar para comprar ela sem precisar comprar o pacote junto com a armadura do Admin, legal. Daí a roupa do X-Gimmer. Olha a mochila da Robeca. A roupa do X-Gimmer. Daí a roupinha da Jenny, muito top. E a roupinha também do Pizza Guy. Muitas novidades estão chegando. E, turma, para não perder nada, 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 já se inscreva aqui no canal Peter Toys, porque assim que chegarem mais novidades e a nova atualização, a gente vai vir correndo aqui e mostrar tudo para vocês. Certo, amigo da onça? Sim, Peter, mas eu ainda tenho uma pergunta. O quê? Isso tudo é dentro dessa atualização, né? Sim, sim. E qual será a próxima atualização depois dessa, Peter? Arquivos XD? Não, eu acho que é Páscoa. Mas que tal a gente fazer um vídeo lá no canal Peter Games para falar sobre isso? Boa, amigo da onça. Boa, ótima ideia. Então, agora que esse vídeo está chegando ao fim, corra lá para o canal Peter Games, que logo, logo vai ter um novo vídeo falando sobre teoria da próxima atualização. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter, e... Um abraço, amigo da onça. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.